Meus melhores cumprimentos a todos que mais uma vez se reúnem aqui no canal da TV Registradores, da ONU Registral, da ARISP, para a continuidade da nossa série de atividades acadêmicas Registros sobre Registros. Quero cumprimentar muito respeitosamente ao doutor Flaviano Calhardo, presidente da ARISP, e ao doutor José Renato Nalini, reitor da ONU Registral, sem cujo apoio não seria possível a larga realização desta nossa série, que vai indo com a exposição, as glosas e notas de hoje, para a sua centésima, octogésima, quinta aparição, com 185 semanas de gravação desta nossa série. Quero também cumprimentar a todos aqueles que participam neste momento apenas de maneira virtual, estamos sem público presencial, como sempre se fazia costumeiramente, nos excelentes estúdios da TV Registradores, e com uma equipe administrativa e técnica das mais competentes. Aqui, sou obrigado a ocupar este pequeno espaço em que me encontro, e com os recursos de que disponho, que são indefinidamente inferiores àqueles que normalmente nos proporcionam os serviços técnicos, as instalações e a administração da ONU Registral e da ARISP. Hoje vamos tratar do leasing imobiliário. Nós vamos começar o tratamento do leasing, aqui mais um aspecto substantivo. Na sequência, nas duas próximas semanas, trataremos mais detidamente do registro do leasing imobiliário, da discussão sobre as suas possibilidades no direito brasileiro em vigor. Em um dos seus sentidos, os sentidos que, no caso, que estamos examinando, emanam da legislação, ou seja, emanam do direito oposto, do direito brasileiro, o arrendamento aparenta ser um misto, uma mescla de locação e compra e venda. Ou seja, temos aqui a mistura de um pacto de locação com um contrato de compra e venda, tal, aliás, de indicação doutrinária. Lemos isso em Carlos Roberto Gonçalves, o grande civilista, foi desembargador do Tribunal de São Paulo, tem um excelente curso de direito civil publicado, que diz isso, exatamente. O leasing é uma fórmula, estamos aqui do arrendamento, daqui a pouco vamos ver um pouco melhor isso. O arrendamento mercantil, uma fórmula intermediária entre a compra e venda e a locação. Ou ainda Fábio Lua Coelho, esse grande conhecedor do nosso direito comercial, que fala na sucessão de dois contratos. Ou seja, o de locação e o de compra e venda. Sendo o último, a compra e venda, opcional. Assim ele diz. Isso em Portugal possui uma designação, ali se denomina locação financeira, que é, na verdade, um termo que praticamente espelha o italiano locazione financiaria. Locazione financiaria. A locação financeira, tal, se fala em Portugal. Esse arrendamento mercantil, assim se denomina no Brasil, corresponde à designação genérica que um autor espanhol, Manuel Amoros Guardiola, diz ser de aceitação social ampla no tráfico internacional. Ou seja, a expressão arrendamento mercantil é aceita pelo consenso internacional relativamente à matéria que está em discussão aqui. E é a designação, arrendamento mercantil que se atribui à expressão inglesa leasing, que é frequentemente inclusiva do leaseback, por uma redução do termo sale and leaseback. E prossegue aqui o texto. Embora o vocábulo leasing seja derivado do verbo inglês to lease, eu aqui menciono uma definição que está no dicionário de Longman, a legal agreement which allows you to use a building, a care, etc., for a period of time in return for rent. Ou seja, um acordo legal pelo qual se permite usar um prédio, um carro, etc., por um período de tempo tendo o retorno de alguma renda. E com esse conceito, equivale exatamente ao nosso, a nossa noção, ao nosso conceito de locação. Podendo, entretanto, distinguir-se se nós considerarmos a possível diversidade nos direitos e obrigações que sejam ajustados entre, de um lado, o arrendador, designado como landlord, e, de outro lado, o arrendatário, tenant. Por exemplo, aqui se tome uma ilustração que é indicada por um autor americano, Ralph Boyer, e que destaca muito bem, contrasta muito bem a locação propriamente dita e aquilo que nós podemos mais caracterizadamente entender como leasing. dizer-lhe o seguinte, o que é, sobretudo, marcante ou caracterizado no direito norte-americano. Se o dono de um automóvel contrata uma garagem alheia para deixar o imóvel, o automóvel, nessa garagem e entrega as chaves do veículo, atenção, ao proprietário, ao administrador dessa garagem, então nós temos um contrato que equivale amplamente ao nosso pacto de locação, que é o que no direito americano se chama de bailman. Se, diversamente, o dono desse mesmo automóvel contratando o mesmo uso da garagem de terceiro conservarem seu poder as chaves do veículo, então aí o ajuste é de leasing. Então, há, portanto, essa distinção muito interessante e marcante no direito americano e que tem essa projeção doutrinária, embora aqui e ali nós tenhamos que depois confrontá-la com o que diz o nosso direito a propósito do leasing, entre de um lado o bailman, que equivale propriamente à nossa locação, e o contrato de lease. Com esse exemplo simples, se eu vou e deixo o meu automóvel na garagem, mas levo a chave ao lease. Se eu vou, deixo o meu automóvel e também a chave permanece em poder do administrador do lugar, do proprietário da garagem, aí nós temos o bailman. No Brasil, a normativa referente ao leasing, que é denominado como arrendamento mercantil, essa expressão, volta a dizer, é socialmente admitida em toda parte, emergiu com a lei 6.099, de 12 de setembro de 1974. E a emenda põe de manifesto o objetivo dessa lei. Vou ler aqui. Aspas. Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil. Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil. E o parágrafo único do artigo 1º dessa lei 6.099, de 74, define o leasing, limitando no aspecto subjetivo e, com isso, com todo rigor, afastava a possibilidade do leaseback. Por quanto devia ser arrendamento mercantil, abro aspas, a operação realizada entre pessoas jurídicas, essa é a grande limitação, não admitia pessoas físicas, e cujo objeto havia de ser o arrendamento de bens adquiridos a terceiros pela arrendadora. Ou seja, aqui nós temos uma relação entre três pessoas, a pessoa jurídica arrendadora, a pessoa jurídica arrendatária e os terceiros fornecedores. Foi só com o advento de uma lei de 1983, de 26 de outubro de 1983, a lei 7.132, lei 7.132, que se permitiu fosse o arrendatário pessoa física, além de o arrendamento mercantil, então, passar a abranger o leaseback. Eu leio aqui o que dispõe o inciso primeiro do artigo primeiro, com que se deu, mediante esse novo texto, uma redação diferente ao parágrafo único do artigo primeiro da lei 6.099, que nós terminamos de citar. Diz esta norma do inciso primeiro do artigo primeiro da lei 7.132. Cito. Considera-se arrendamento mercantil para os efeitos desta lei o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e pessoa físico-jurídica, agora já admitiu a presença da pessoa física, na qualidade de arrendatária e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. nota, portanto, que do novo texto que nós estamos examinando, desapareceu a expressão arrendamento de bens adquiridos a terceiros pela arrendadora. De maneira que a lei 7.132 alterou a configuração inaugural do arrendamento mercantil no direito brasileiro e, além disso, previu com uma alteração do artigo 16 da lei 6.099 a possibilidade do subarrendamento. A lei 6.099 por sua vez subordinou ao Conselho Monetário Nacional CMN a disciplina de todos os arrendamentos mercantis. Veja lá o que diz o artigo 7 da lei 6.099. Todas as operações, todas as regras de arrendamento mercantil subordinam-se ao controle e fiscalização do Banco Central do Brasil, segundo normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a elas se aplicando no que couber as disposições da lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964 e legislação posterior relativa ao sistema financeiro nacional. Como era de esperar, não é nenhuma surpresa que isto tenha ocorrido, emergiram várias e várias resoluções do Conselho Monetário Nacional. Eu menciono aqui algumas. 351 1996 de 2018. Resoluções essas todas que, de algum modo, trataram do arrendamento mercantil. Bom, pode dizer-se aqui, se nós quisermos uma sinopse bastante gráfica. Com Fábio Lua, Coelho, a quem mencionei já no início desta nossa exposição, que o leasing é um contrato de locação com opção de compra. É isto. Basicamente, nós podemos dizer o que é o leasing? Contrato de locação em que a opção de compra pelo locatário. Então, esse contrato foi depois dividido por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, eu já mencionei essa resolução, a de número 2309 de 28 de agosto de 1996. Esse contrato, repito, foi dividido em duas espécies. Existem, portanto, dois modos desse contrato de leasing modos adotados por meio de resolução do Conselho Monetário Nacional, que, como vimos, tem competência normativa desta matéria. O primeiro modo é do leasing financeiro. Está previsto no artigo 5º. Finance ou leasing? Fala-se em inglês assim. Segundo nome, segundo modo, o leasing operacional, o artigo 6º. renting ou operational leasing. E a diferença entre esses dois modos, ou essas duas espécies de leasing, isto, ainda mais de uma vez, eu aqui invoco a autoridade do grande jurista, Fábio Lula Coelho, diz respeito ao valor do resíduo a ser pago pelo arrendatário ao término do contrato, caso opte pela aquisição do bem. Muito bem, e aí prossigo eu, esta opção pela aquisição do bem, por adquirir o bem, é uma das três que se oferecem ao arrendatário, porque ele pode diversamente escolher a renovação do contrato de leasing, ou seja, o leasing se renova, porque ele continua havendo, portanto, também a ideia da alocação e a opção final da cumprimento, ou a mera devolução do bem ao arrendador. A gente tem três possibilidades, três opções. Ou ele compra o bem, adquire o bem, ou ele pede a prorrogação do contrato de leasing, ou a mera devolução do bem ao arrendador. Pois, vamos lá aquilo que mais nos interessa, que é começar aqui a tratar do leasing predial, do leasing imobiliário, do leasing relativo a imóveis. Que o arrendamento mercantil, portanto, o leasing, possa no Brasil ter por objeto bens imóveis, prédios, que é exatamente a espécie que nós designamos como leasing imobiliário ou leasing predial, isso está previsto de maneira expressa na Lei de 9.514 de 1997, de 20 de novembro de 1997. Ainda me lembro que, por esta altura, aqueles que já acaso militassem entre os que nos assistem aqui, nesta área do registro, que havia uma discussão antecedente acerca do cabimento do leasing imobiliário no direito brasileiro. Discutia-se muito se o fato de não haver uma previsão expressa impedia que se contratasse o leasing em matéria imobiliária. A maior parte tendia a admiti-lo. Mas a questão maior que nós vamos ver adiante era saber se poderia levar-se ou não a registro. O problema não era tanto de admitir ou não o leasing, mas na ressonância posterior da admissão. Se era cabível o registro ou não do leasing. Essa lei que era relativa ao sistema financeiro imobiliário dispunha no parágrafo segundo do seu artigo quinto, a redação primigênia, primitiva desta lei. Abro aspas aqui. As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, primeira parte, de agredamento mercantil de imóveis, estava referido especificamente, e de financiamento imobiliário em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no sistema financeiro imobiliário, observados quanto a eventual reajuste, os mesmos índices e a mesma periodicidade de incidência e cobrança. Portanto, o parágrafo segundo do artigo quinto da lei de 1514 de 1997 indica com todas as letras o cabimento do arrendamento mercantil de imóveis. Pondo, portanto, cobro a discussão sobre a sua admissibilidade no direito brasileiro. Posteriormente, após um intermédio em que vigeu no Brasil a medida provisória 2223 de 2001 e 4 de setembro, o parágrafo segundo do artigo quinto dessa lei de 1997 a lei de 1514 que eu acabei de mencionar passou a ter a seguinte redação e essa redação foi dada por uma lei de 2004 2 de agosto de 2004 a lei 10.931 artigo 57 diz isto as operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no sistema financeiro imobiliário. Bom, cabe ainda aqui acrescentar que o artigo 46 ainda uma vez desta mesma lei 10.931 de 2004 robustece a admissibilidade do leasing imobiliário. Vejam aqui a leitura o que diz o texto deste artigo 46 nos contratos de comercialização de imóveis de financiamento imobiliário em geral e nos de arrendamento mercantil de imóveis bem como nos títulos e valores imobiliários por eles originados com prazo mínimo de 36 meses é admitida estipulação de cláusula de reajuste com periodicidade mensal por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de opas. Então desaparece qualquer dúvida acerca do cabimento da polícia imobiliária no Brasil a partir de 1997 muito bem a questão agora começa a ser levada para o campo que mais nos interessa que é o tema do registro do leito imobiliário que como eu antecipei aqui no início da nossa exposição de hoje será objeto das nossas próximas duas exposições vou dedicar depois duas exposições só para tratar especificamente do tema do registro mas aqui já há algo que interessa para o campo dessa registração que é o tema referente ao título formal suscetível de aceder ao registro de imóveis se é que nós vamos admitir esse registro isso veremos nas duas próximas exposições para a inscrição correspondente muito bem para instituir isso o leasing predial o leasing imobiliário ou seja o leasing o arrendamento predantil relativo a imóveis o título formal no direito brasileiro vigente que deve ser portanto buscado na legislação correspondente que quase sempre emana do conselho monetário nacional pode ser tanto um instrumento público quanto um instrumento privado vejam portanto que há uma resolução do conselho monetário nacional a resolução 2309 que nós mencionamos há pouco que é de 1996 e que foi alterada pelo pelo texto da resolução do mesmo conselho monetário nacional 2659 de 28 de outubro de 1999 e de algum modo isso já se antecipara em 1975 com o artigo o artigo 8º da resolução 351 desse mesmo conselho então vamos lá no artigo 7º da resolução 2309 e lá nós vamos ter a indicação de que o título formal para instituir-se para instituir-se o leasing relativo a imóveis pode ser tanto um instrumento de natureza ou de origem pública quanto um instrumento de natureza ou de origem particular esse público em princípio é um instrumento público em princípio é escritura notarial mas teoricamente ao menos nós poderíamos excluir a possibilidade de títulos de natureza administrativa ou mesmo sentenças judiciais que são também títulos públicos mas é evidente que aqui a referência por Antônio Masi é a escritura notarial bom essas previsões ou seja admissibilidade de que o instrumento seja público ou seja de origem privada não parece não parecem afastar entretanto a incidência da norma do artigo 108 do Código Civil ou seja o fato de admitir-se que o contrato de leasing possa ser celebrado por um instrumento público ou particular não afasta por si só a incidência da norma do artigo 108 do Código Civil norma que diz como bastante conhecido que aspas não dispondo a lei em contrário e aqui não dispôs a escritura pública é essencial a validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição transferência modificação renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país então que se o valor for superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país o leasing parece deva contratar-se necessariamente por meio do instrumento público claro que a matéria como em muitos outros casos hipóteses do direito brasileiro sujeita a controvérsia que nós vamos ter que examinar mais adiante exatamente ao tratar da registração possível do leasing de maneira que a admissão do instrumento particular para o ajuste do leasing imobiliário estaria limitada assim a meu entendimento ao teto de 30 vezes o maior salário mínimo contemporâneo no Brasil contemporâneo da prática institutiva da instituição da instituição do leasing assim quanto ao tema do contrato do leasing impredial caberia salientar e aqui eu invoco a a lição do nosso saudoso saudoso amigo grande registrador grande civilista grande pessoa que foi eu vi na Silva Filho realmente um um grande jurista um grande entusiasta do direito registral também ele apresentou um estudo no sexto congresso de direito registral que se realizou em Madrid no ano de 1984 o título desse estudo era o leasing imobiliário no registro de imóveis e foi publicado na coleção doutrinas essenciais direito registral no volume quinto dessa coleção essa coleção foi publicada pela Thomson Reuters antiga RT não é e nessa obra coletiva na verdade é uma obra que reúne inúmeros estudos da área do direito registral que foi organizada pelo doutor Sérgio Jacumini e por mim em vários volumes parece que dez volumes ele diz que o contrato de arrendamento mercantil é formal e diz que seus requisitos estão previstos de maneira expressa no caso brasileiro tanto no artigo quinto da lei de 1999 quanto no artigo sétimo da resolução de 2039 de 1996 ou seja eu vi no Silva Filho já a altura de 1964 sustentava o caráter formal do contrato e aqui eu acrescentei a referência ao artigo sétimo da resolução do Conselho Humanitário Nacional número 2039 de 1996 poderia enfim dizer-se embora nisso vá algo que simplifica um pouco o tratamento da matéria que o leasing imobiliário constitui uma das espécies do leasing em geral isso parece bem e qual a característica desta espécie a circunstância de dizer seu objeto material é exclusivamente o imóvel não sei muito muito simples de ver de maneira que se trataria aqui de um arrendamento de uma locação como nós temos de modo geral mas arrendamento ou locação aqui se agregaria esse é o tema uma opção de sua compra pelo arrendatário ou seja o arrendatário faz o contato de locação mas agrega junta a esse contato de locação uma opção de compra do objeto nesse nosso caso o imóvel ao final do pacto locatício esse conceito pois e esse é o ponto que vou destacar aqui compreende tanto o leasing propriamente dito ou seja que o negócio é celebrado que o leasing propriamente dito é celebrado entre três pessoas a vendedora a compradora e a arrendatária quanto o leaseback que envolve apenas duas pessoas ou seja a compradora e a vendedora que se torna arrendatária do imóvel ou seja isso se dá quando ao vender um prédio seu antigo proprietário contrata sua recompra mediante o arrendamento ele vende e já contrata a recompra por meio do arrendamento isso é uma forma como se sabe de captação financeira importante muitas vezes para a manutenção da vida empresarial essa noção entretanto deixa à margem exatamente aquilo que nós vamos ter de discutir adiante o debate ou a sindicância sobre a natureza jurídica do leasing imobiliário qual a sua natureza e depois disso aquilo que reflete de maior importância para as nossas considerações aqui na série Registro sobre Registro que é justamente saber se deve ou não escrever-se o leasing no ofício predial se deve porque deve como justificá-lo e se não deve por igual dizer quais são esses óbvios e por que razão não poder com isso nós terminamos essa nossa exposição de hoje introdutória do tema do leasing imobiliário volto a dizer matéria que será objeto de duas novas sequentes exposições a partir da semana que vem e da outra especificamente sobre o registro a registração do leasing predial eu quero ao terminar a exposição de hoje novamente agradecer ao debaixo Renato Nalini reitor da Unesistral agradecer muitíssimo ao doutor Flaviano Galeardo presidente da Arisp cuja atuação de liderança nesse momento difícil da vida nacional da vida mundial mas em particular da vida nacional aqui até mesmo no campo econômico das atividades econômicas com perspectivas um tanto desfavoráveis quanto a vida econômica nacional o doutor Flaviano tem adotado um papel de liderança importante no ambiente das atividades ex-judiciais particularmente do registro de imóveis quero agradecer também de modo particular ao setor administrativo e ao setor técnico da Unesistral pelo empenho com que se vem dedicando para o mais possível mitigar para abrandar as dificuldades técnicas desta transmissão que vou fazendo a meu modo tal como consigo fazer e por fim dizer não só da minha alegria em poder ter ainda que muito indiretamente porque por via eletrônica por meio virtual e ademais por meio de uma gravação algum contato ou a expectativa de algum contato com um público muito generoso que tenha acompanhado estas nossas exposições espero que elas sejam de algum modo úteis para os estudos de tanta gente boa que se dedica à questão do registro imobiliário e ao mesmo tempo apontar aqui a minha saudade do contato da presença real dos alunos isso faz muita falta há sempre uma uma perda de humanidade nestas nossas realizações apenas virtuais mas enfim são questões que com o tempo vão dissolver-se se Deus quiser muito bem muito obrigado e até a semana que vem Música 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 Música